A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu será o siu, o masá chinguejo Se ganhou o meu amor, que eu vou te dar Tu será o siu, o masá chinguejo Cegado no Criê, Caimão do Vóquia Andrei Jalhã, Maldoneteiro Caimão do Vóquia, Caimão do Vóquia Iso já dá, Tema de querer Andrei Vámias, Iso te vai Iso já dá, Tema de querer Andrei Jalhã, Maldoneteiro Caimão do Vóquia, Caimão do Vóquia Iso já dá, Tema de querer Andrei Vámias, Iso te vai Iso já dá, Tema de querer Iso já dá, Tema de querer